A renovação para dependentes estudantes do IP Saúde passa a ser feita por meio do site do Instituto de forma online. O procedimento, que deve ser realizado uma vez por semestre, beneficia 50 mil segurados que, até então, necessitavam comparecer pessoalmente às agências para levar a documentação nos meses de março e agosto. Agora, a solicitação para renovação pode também ser feita pelo segurado titular, que enviará os documentos digitalizados pelo sistema e receberá informações sobre o andamento do processo por e-mail ou mensagem de celular. A renovação de dependentes estudantes é destinada a filhos ou enteados com segurados com idades entre 18 e 24 anos incompletos, que podem ser dependentes do IP Saúde, mas precisam realizar a renovação semestral para garantir a manutenção do benefício. Para isso, é necessário que sejam solteiros e sem união estável. A modalidade de renovação online é válida apenas para aqueles que já são habilitados como dependentes estudantes. Para quem ainda não está nessa condição, é necessário comparecer pessoalmente com a devida documentação a uma agência do IP Saúde. O endereço eletrônico do IP Saúde é www.ipsaude.rs.gov.br.